R.S. Esporte Na festa de encerramento Na festa de encerramento do Campeonato Gaúcho 2011, onde foram premiados os destaques do campeonato em suas categorias, o R.S. Esporte esteve presente e conversou com os principais responsáveis pelo gauchão. Confiram na reportagem de Rafael Copete e Rafael Silveira. Estamos ao lado do grande anfitrião da festa, o presidente da Federação Gaúcha, Francisco Noveleto. Foi um grande espetáculo esse gauchão. E agora, o que a gente espera mais pela frente da Federação para o próximo Campeonato Gaúcho? É, realmente, eu acho que o futebol gaúcho vive um grande momento. Esse campeonato, após sete anos da nossa gestão, chegamos assim no ápice do sucesso. Um campeonato que nem nós mesmos da direção esperávamos tanto, tanto que aconteceu em 2011. Campeonato emocionante, grandes jogos. Um campeonato com dois turnos mais a final. Os três decididos em penalidade máxima. Eu agora ainda tive um dado da TV que transmitiu, no momento das penalidades, de cada 100 aparelhos, 87 estavam acompanhando o gauchão. Então, isso representa quase oito milhões que estavam vendo as penalidades decididas no Campeonato Gaúcho. Nos conforta muito isso, nos deixa cheio de orgulho, mas também com aquela obrigação de no próximo ano ter que fazer ainda melhor. Quer dizer, o torcedor, vocês da imprensa, são pessoas que, bastante exigentes, mal acostumadas até do que é bom, entendeu? Então, vocês mesmos vão nos cobrar. Então, por isso mesmo que hoje estamos confraternizando, mas a partir de terça-feira, começa um trabalho para que, no mínimo, a gente possa oferecer o mesmo de dois bilhões. Pois é, presidente. E esse cauchão também se destacou pelo rescate de algumas equipes, como o Cruzeiro, que foi o grande destaque, o grande vencedor da noite. E veja bem, tanto ele... O Cruzeiro foi o grande papão, levou seis prêmios melhores. Agora, o Lajeadense também, que subiu com o Cruzeiro. Normalmente, a maioria dos clubes sobe num ano e cai no outro. O Cruzeiro e o Lajeadense não subiram e fizeram muito bonito. Até o carinhosamente é chamado de Cruzeirinho, eu brinquei com o presidente. Quer dizer, a ascendência da campanha do Cruzeiro e ascendência, que de Cruzeirinho ele vai passar por real, vai virar libra esterlina. Quer dizer, tamanho é a conquista do nosso querido Cruzeiro. Então, muitas vezes eu vi de parte de vocês da imprensa, algumas críticas contra a Grêmio Internacional, em determinado momento do campeonato, que não estavam se apresentando bem, coisa assim. Eu não concordo com vocês. Não é a Grêmio Internacional que se apresentava mal. É o interior que vem subindo ano após ano. Eles estão se estruturando e essa verba que a Federação Gaúcha repassa aos clubes, eles estão investindo muito bem em estrutura, em estádios, em plantel. Um dado que está vencendo de reconhecimento, o campeonato gaúcho importou de outros países, até países da Europa. Veja bem, 21 jogadores estrangeiros. Quando que isso aconteceu? É a verba de televisão, de patrocínio que nós repassamos. Eu não tenho dúvida que em breve, muito breve, a coisa vai ficar cada vez mais igual. Pois é. Dentro disso a gente fala também da parceria com a Coca-Cola, com a parceria das empresas que vieram para fazer crescer realmente esse campeonato gaúcho. e público também que está apoiando, está cada vez apoiando mais, comparecendo no estádio. Como é que é para o presidente da Federação ver isso? Ver que todo esse trabalho de sete anos, a evolução de sete anos atrás, para agora, 2011. Na vida você não consegue fazer nada sozinho. Hoje, a palavra mais usada é parcerias. E nós fomos muito felizes em escolher o nosso parceiro. Temos aí uma Coca-Cola, uma empresa que patrocina a Copa do Mundo, está aí conosco. E tantos outros patrocinadores nacionais aí, entendeu? Então, eu acho que através de parceria, através de grandes e grandes patrocinadores, a própria Rede Globo e a RBS TV, o grupo, tem nos ajudado muito. Então, através de grandes patrocínios e colaboradores que chegamos a esse ponto. Quer dizer, é a coisa que não pode parar. Só para você terem uma ideia, esse contrato terminou em 2011. A partir de 2012 a 2015, ele vai chegar em 2015 praticamente com o dobro de verba que os clubes do interior ganharam esse ano. Então, imagina você, se em 2011 já a Grêmio Internacional chegaram onde chegaram, disputando a final do campeonato. Não foi no mole, eles tiveram que suar muito a camiseta para chegar. Então, imagina, dentro de quatro anos, dobrar essa verba de patrocínio. Vai ser uma loucura. Daí não vai ter mais clássico Grêmio Internacional. Qualquer jogo do Campeonato Gaúcho vai ser um verdadeiro clássico. Bom, dentro desse critério também, aí a gente já vai desenvolvendo um pouco. Grêmio Internacional, eles reclamaram muito ao longo do campeonato das dificuldades de ter que enfrentar algumas partidas do Gaúcho em meio à Taça Libertadores da América. E também, vamos falar, acertaram a mão agora, presidente, com essa fórmula de turno, retorno, campeão do primeiro turno contra o vencedor do segundo turno? E ainda, uma parte da imprensa, ela pede que ao invés de classificar quatro, classifique dois. Eu não concordo, porque eu acompanho muito o campeonato carioca, desculpe, a nossa fórmula é praticamente igual. Meio que plagiamos a fórmula do campeonato carioca. Eu sou uma pessoa que nada eu queria, eu copio, mas dou uma melhorada. Então, lá classifica dois, como a imprensa gaúcha quer. Aqui eu inovei classificando quatro. Porque num octogonal, classificando dois, na quarta rodada, a maioria já está fora. A metade dos clubes já estão fora. Jogam mais quatro jogos, não valendo mais nada. Assim não. Se você acompanhar, você fazer uma pesquisa, todos os dois turnos, na oitava rodada, praticamente 95% estava jogando. Na última rodada do segundo turno, 14 equipes estavam lutando por uma vaga. E o outro detalhe, se você mudar a fórmula, como a do Carioca, na questão do dois, nos sete campeonatos que na minha gestão nós fizemos, dois, a dupla Grenal, não chegaram em quatro. Aquele do Veranópolis, que perdeu o Internacional em 2007, se não me engano, no último minuto, e no ano seguinte, contra o Caxias. Quer dizer, então, classificando quatro, tivemos dois campeonatos, que um da dupla Grenal não chegou, imagina você classificando só dois. Então, eu acho que é a fórmula certa, não devemos mudar. A gente não se muda o que está dando certo. Está certo. Muito obrigado, presidente. Parabéns, não só pelo evento, mas pelo esse grande espetáculo que se tornou o Gauchão. É como eu te disse, isso é através de parceria, apoio de todo mundo, e vocês da imprensa, você tem um papel muito fundamental. Vocês entenderam o nosso projeto, vocês estão acreditando no nosso trabalho, e no momento que tudo fluir para o mesmo lugar, a coisa acaba dando certo. Então, eu acho que a imprensa gaúcha também é bastante importante nesse crescimento do nosso campeonato. Muito obrigado. Dr. Fernando, gostaria que o senhor avaliasse para o RS Sport, para os nossos amigos do RS Sport, o campeonato gaúcho 2011, cheio de revoltas e reviravoltas, isso foi importante, inclusive com a volta do Cruzeiro, e que fez uma excelente campanha. Primeiramente, boa noite, que a gente recebeu aqui na nossa festa. Efetivamente, foi um campeonato que eu acho que dos últimos, talvez o mais emocionante, sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso beneficia, não só os clubes da capital, porque favoriza o campeonato, em face até das premiações e dos valores envolvidos, assim como os clubes do interior, que eu acho que trouxe grandes benefícios, até na relação dos jogadores, da amostragem desses jogadores para fora, e os benefícios que vai trazer em negócio para os jogadores. Então, é alguma coisa inusitada para nós, nós ficamos muito satisfeitos com isso. Por certeza nós pretendemos reeditar, e por diante, que cada vez melhora. E esse ano até criou uma novidade, né? Foi um campeonato gaúcho com poucos julgamentos no Tribunal da Federação, ou estaria enganado? É que, na verdade, eu tenho a impressão que os julgamentos de alta repercussão efetivamente foram poucos. Talvez o último tenha sido maior, e no Granal passado, o caso do Dolo. Mas, quanto menos o Tribunal se envolve, eu acho que melhor as coisas se decidam no campo. O Tribunal só em última instância que entra alguma coisa que inexoravelmente tem que ser julgada, aí é julgado e o Tribunal dá conta. Mas, do contrário, o melhor sempre é decidido no campo, né, Copete? O RS Esporte conversa agora com o Geraldo Correia, um dos vice-presidentes do Grupo RBS, e apoiadores do Gauchão 2011. Doutor, boa noite. Qual é a análise que o senhor faz do Gauchão 2011? Qual a diferença dele para o do ano passado? Porque foi um campeonato cheio de reviravoltas e com uma excelente cobertura de todos os veículos da RBS. Parabéns. Eu acho que nós tivemos um campeonato extraordinário. Não só a final, os dois grenais, né, com toda a emoção dos dois grenais, mas eu acho que todo o campeonato foi muito consistente esse ano. Os clubes do interior se prepararam melhor. Tivemos grandes jogos, jogos não só envolvendo a dupla granal, os estádios do interior também melhoraram, os campos do interior melhoraram. O nível da arbitragem também foi excepcional. Tivemos associação também de empresas como a Coca-Cola, que ajudaram na consolidação do campeonato gaúcho. Isso tudo se refletiu num campeonato que, no seu final, mobilizou, paralisou o Rio Grande. Uma das grandes paixões dos gaúchos, indiscutivelmente, é o futebol. E nós da RBS, como filosofia, como princípio, vamos estar sempre ao lado das paixões que transitam pelo Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma audiência, assim, excepcional no domingo, o que reflete, assim, o grau de interesse dessa final do gauchão, de cada 100 televisores ligados no final do gauchão. E, desculpem, se incluindo o pay-per-view também. Não, estou falando agora da audiência da RBS TV, que é a TV aberta, de cada 100 televisores ligados ali no segundo tempo. Cerca de 87 estavam sintonizados na RBS TV em TV aberta, atingindo mais ou menos 6 milhões de gaúchos, ou seja, o Estado, naquele momento estava todo ele parado, direcionado para o jogo. Então, foi uma festa maravilhosa, a Federação está de parabéns pela organização e o que projeta um campeonato gaúcho em 2012 ainda é melhor do que 2011, é esse o desafio. E, para isso, que nós estamos nos preparando, fizemos a transmissão em alta definição dos jogos finais. A nossa intenção é transmitir 100% dos jogos em alta definição em 2012, refletindo de alguma maneira toda a qualificação que o futebol gaúcho vem tendo nos últimos anos. Todo ano, o grupo RBS apresenta um diferencial. No ano de 2010 não foi diferente. Na sua opinião, em 2011, qual foi o diferencial que destacou a RBS exatamente nesta cobertura do futebol gaúcho? A gente procura estar perto das comunidades. Essa é uma filosofia da nossa empresa, que tem 53 anos, de estar próximo mesmo das comunidades, através dos nossos veículos. E hoje nós temos um modelo de operação multimídia, com televisão, rádio, rádios, os nossos jornais, os nossos sites. E eles refletiram o que representou o campeonato gaúcho. não só aquilo que para nós é mais visível, que é os acontecimentos em torno da dupla granal, mas a gente procurou também fazer uma cobertura adequada dos clubes do interior junto às suas comunidades. Nós temos uma rede regional de televisão que opera praticamente, cobre 100% do estado do Rio Grande do Sul, com 12 geradoras, temos sites também, hiperlocais. E a gente procurou também para essas comunidades levar um conteúdo bastante qualificado do seu clube local, da Colocal, que normalmente os gaúchos, com exceção dos de Porto Alegre, que são gremistas ou são colorados, tem muita gente que tem dois corações. Ou é gremista ou é colorado e também tem o clube da sua cidade ou da sua região. E a gente procurou atender também os dois lados. Porque Porto Alegre teve cinco clubes esse ano disputando o gauchão, né? O próprio ressurgimento do Cruzeiro, né? Que foi uma grata surpresa e fez um campeonato extraordinário, também mérito para a direção do Cruzeiro. E a gente espera agora que o Cruzeiro volte aos seus bons tempos. E me lembro, eu era bem pequenininho, mas me lembro da força que o Cruzeiro tinha. Que o Cruzeiro volte também a ter um protagonista do futebol gaúcho. Para o ano que vem, agora, qual vai ser a novidade que a RBS pretende apresentar para a cobertura do gauchão em 2011? Nós transmitimos pela RBS TV e TV Com cerca de 30 jogos esse ano. A ideia é repetir a mesma cobertura ano que vem com a mesma intensidade, usando toda a plataforma de veículos da RBS. No caso específico da televisão, a nossa intenção é que estamos fazendo um investimento que se conclui no final do ano com uma unidade móvel em alta definição. a nossa intenção é transmitir não só as finais como nós fizemos esse ano em alta definição, mas possivelmente transmitir todos os jogos em alta definição em 2012. Na festa de premiação do gauchão 2011, estava presente também o prefeito José Fortunati. Boa noite, prefeito. Realmente, esse gauchão deu o que falar. Sem dúvida. Olha, eu acompanho vivo o campeonato gaúcho há muitos anos e não lembro nesta mente de um campeonato onde as equipes do interior mostraram tanta força. Foi o campeonato onde mais equipes tivemos em Porto Alegre. Nunca na história tantas equipes disputaram o campeonato gaúcho e com uma final sensacional. Dois grenais de matar do coração. Eu não tenho dúvida. foi o melhor campeonato dos últimos anos. A federação que está cada vez trabalhando melhor fazendo esse projeto do gauchão agora adquiriu patrocinadores cada vez maiores. Está fazendo um grande empreendimento desse campeonato gaúcho. Esse ano explodiu também por causa da Copa do Mundo que será aqui no Brasil a próxima? Eu acho que uma coisa leva a outra. As pessoas estão se dando conta de que o futebol é paixão mas o futebol também é geração de emprego geração de renda e depende de muita organização. O que a gente percebe? Os nossos times as nossas equipes todas elas apostaram muito no profissionalismo foram deixando de lado aquelas administrações mais amadoras quem apostou muito no amadorismo acabou quebrando a cara e por isso o campeonato saiu fortalecido. Então olhando para o futuro as pessoas começaram a compreender de que o futebol não é somente que se joga entre quatro paredes depende de muita organização depende de muita coisa consistente depende naturalmente de investimentos a federação Gaúcha fez isso foi buscar parceiros saiu do amadorismo e está provando que realmente é possível com muita organização transformar esse grande espetáculo num espetáculo cada vez melhor. nota fiscal eletrônica ESPED se esses novos estão complicando a sua empresa entre em contato com a Charute e Chimites Contabilidade só lá você vai encontrar contabilidade com tecnologia ligue pelo telefone 3458 0623 isso Todd ENT aro Legenda Adriana Zanotto